O Alfredo chega agora com informações pra gente a respeito de uma mulher que foi morta em Três Lagoas, antes, porém, foi estuprada. É isso, Alfredo Neto? Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham pelo RSN Notícias. Isso mesmo, Ana. Um caso trágico que chamou a atenção e causou também histeria por conta de haver aí um possível caso de estupro próximo a um que teria ocorrido no domingo. Ontem, quinta-feira, dia 7, por volta das 7 horas e 30 minutos, a Polícia Civil recebeu um casal de usuários de entorpecentes que foram até a sede do CIG, o setor de investigações gerais, denunciar de que uma mulher teria sido estuprada e morta por um colega após os quatro quartetos terem entrado em uma construção para fazer o consumo de entorpecentes. O casal foi com o delegado doutor Ricardo Cabanha, junto com a doutora Nelly Macedo, delegada da DAM, até esse local indicado ali na Viela Projetada 2, no bairro Jardim Flamboiano, já na divisa com Vila Verde, onde constataram que dentro desta construção havia um corpo e foi chamado, requisitado, a perícia para fazer os trabalhos de praxe. Esse casal, Ana, contou para os delegados que eles teriam ido com essa colega de 40 anos até o local para fazer o consumo de entorpecentes e que eles teriam visto um colega deles matar essa mulher esganada e que esse homem estaria na região, conhecido como o boiadeiro. Boiadeiro esse que foi preso a 150 metros do local, andando por ali. O autor que não esboçou reação e foi preso. O caso chamou atenção, várias pessoas começaram a acompanhar a situação. O perito da Polícia Civil constatou que havia indícios de violência sexual porque ela teria marcas ali na base da cintura de que a roupa foi forçada para ser arrancada e que ela teria algumas marcas de hematomas como socos e também pontapés, além das marcas de esganaduras no pescoço. O corpo foi levado para o imó e submetido a um exame médico microscópico. para que vai atestar aí o estupro. A mulher, que não estava com documentos, foi identificada depois de muito trabalho. Ela, que tem o nome de Suana Albuquerque dos Santos, tinha 40 anos, era moradora do Novo Oeste e teria deixado o apartamento em que vive com o esposo para poder ir para a rua consumir entorpecentes com um homem chamado Edinaldo Aparecido Martins, que tem 39 anos, o Hugo Boiadeiro. O Hugo Boiadeiro foi encontrado pelos policiais civis a 150 metros do local do crime. Ele estava sob efeito de entorpecentes e foi levado para a delegacia. Ao ser questionado sobre a morte, o Edinaldo disse que não teria feito nenhum mal contra a mulher, que ele teria ido naquela construção com ela para poder fazer um programa sexual mediante o pagamento de drogas e depois ele iria embora. E que no local chegou um amigo dela, identificado, conhecido como João, a priori somente João. Aí ele teria brigado com o João e ido embora. Só que ele não explicou as marcas de arranhões feminino que tinha no corpo e também o celular da vítima que ele carregava escondendo dentro da cueca nas partes íntimas. O homem recebeu voz de prisão e acompanhou a polícia até na casa do suposto João, a que lhe informou que estaria com ele e suando naquele momento. Ao chegar na residência desse segundo suspeito, Ana, ele começou a dar algumas versões contraditórias e a polícia precisou levá-lo como testemunha e deixá-lo por algumas horas na delegacia até que ele conseguisse ali chegar, na verdade, após várias contradições serem contadas. Para a polícia civil, no momento, ele disse que teria ido junto com a amiga Suana e o Edinaldo numa construção para poder fazer o uso de entorpecentes. E que depois ele teria saído de lá e passado a noite em uma outra construção com a esposa dele. Mas a esposa desmentiu, dizendo que teria passado a noite com ele três dias atrás em uma construção e depois disso ela só teria visto ele na noite anterior ao crime, até as 10 horas e depois não o visto mais. As conversas ficaram meio truncadas entre ambos e a esposa de João Batista Keller, que ela estava junto ali com o homem e a mulher que estavam nessa construção, acabou não conseguindo contar as histórias e a esposa dele foi questionada se ele já teria cometido algum crime sexual e teria agredido a mulher. A esposa disse que sim, ele teria agredido e que ele teria suspeito de ter cometido alguns crimes sexuais. Ambos receberam voz de prisão e foram levados para a delegacia, ambos jogando a culpa um no outro. O Edinaldo jogando a culpa no João Batista, o João Batista jogando a culpa no Edinaldo Martins, ambos se acusando. A única coisa que teve como certo, Ana, é que o casal que testemunhou o crime disse enfaticamente que viram o Edinaldo, o aparecido Martins, matando a mulher. Agora, o caso de estupro ganhou um rumo novo, um rumo novo porque, de acordo com informações da Delegacia de Atendimento à Mulher, o João Batista, que estava sendo levado como testemunha e foi qualificado como coautor nesse caso de estupro e homicídio, acabou assumindo também a tentativa de estupro de domingo, a qual uma trabalhadora voltava de um restaurante, foi abordada por dois vagabundos ali na Arrugaciano Garcia Moreira, no bairro Vila Aro, e quase foi estuprada. Ela foi chamada para comparecer na delegacia, Ana, porque o local onde o corpo dessa mulher de 40 anos foi encontrado, e o caso de domingo, tem 500 metros de distância, são próximos, e teve o mesmo modo dos operantes, dois homens. A mulher foi até a delegacia e reconheceu o João Batista como sendo o autor da tentativa de estupro, um dos autores. O outro ela não conseguiu reconhecer e ela disse que o segundo envolvido ali, o Edinaldo, não parecia muito com um dos que participaram daquela tentativa de homicídio. Então, temos aí um caso de tentativa de homicídio que ocorreu lá no domingo, já ganhando solução pela DAM, que veio a se somar com essa tragédia que aconteceu ontem, após uma mulher ser estuprada e morta por colegas durante ambos aí fazerem o consumo de entorpecentes em uma construção ali no Flamboiana. Alfredo, é realmente chocante a situação. Ontem, inclusive, quando a gente recebeu informação a respeito desse crime, desse ocorrido, na hora a gente já fez essa ligação. Será que seria o mesmo autor, o mesmo caso, a mesma mulher? Não, não é a mesma mulher que tentaram estuprar ela no final de semana. Essa é uma outra mulher que foi morta. Agora, o cara que estuprou e que teria ajudado matar é o que teria corrido atrás daquela mulher no domingo e o que teria estuprado essa mulher que foi morta, Alfredo? Isso mesmo, Ana. A polícia só está tentando colocar ali, no local dos fatos, quem fez o quê? Provavelmente, ambos tenham cometido o mesmo crime e ficam ali jogando um para o outro, já que eles têm várias brigas, várias rixas por conta do uso excessivo da droga e também de produtos furtados. Mas o João Batista, que foi preso ontem por ter sido colocado na cena do crime de ontem, do feminicídio, pelo boiadeiro, pelo Edinaldo, que disse que ele estava lá, ambos usando droga, e depois de ser questionado pelo delegado aonde ele estava às quatro da manhã e ele ter dado uma desculpa, a qual a esposa não confirmou, isso o colocou como principal suspeito também. E ele, por ser um adepto às práticas de violência sexual e já ter essa suspeita e ter sido confirmado pela vítima lá de domingo como um dos participantes dessa horrenda ação criminosa, o colocou como um dos principais suspeitos também de praticar junto. A polícia quer saber se os dois agiram juntos para estuprar e matar a vítima, Suana, ou se um apenas matou ela e saiu do local após uma briga, ou se alguém estuprou e a deixou e o outro foi acusado como bode expiatório. É um caso bastante complicado, Ana. O boletim de ocorrência, que às vezes a gente vê a polícia demorar para fazer isso e levar duas horas, esse levou aproximadamente 14 horas, no momento do crime ali, às 8, 9 horas que foi descoberto, até 1 hora da manhã, eu fui conseguir ter acesso a esse boletim, já era 1h30, então foi algo que está bastante complicado, está bastante truncado e ainda pode ganhar novos desdobramentos. Só para complementar, Ana, ontem ainda, no decorrer ali das informações chegando, sendo apuradas ainda, a delegada correndo atrás de ouvir testemunhas, ouvir parentes, ouvir familiares, ela deu uma palavrinha comigo, conversou comigo um pouquinho, vamos ouvir a sonora que eu peguei com ela lá na frente da DEPAC, enquanto ela estava se preparando para ouvir depoimentos de mais outras testemunhas, Ana. Doutora Nelly, primeiramente, boa tarde, um caso aí de morte a ser esclarecido de uma mulher, ainda é muito recente, mas no que a senhora poderia nos esclarecer do ocorrido nesta quinta-feira? Boa tarde, por volta das 8 da manhã, o nosso SIG, Serviço de Investigações Gerais, recebeu uma denúncia anônima de que haveria um corpo de uma mulher no Jardim Flamboiã. Diligenciaram até o local, o delegado Cavanha, junto com a sua equipe, confirmaram que realmente a denúncia estava correta, uma mulher havia sido morta, e testemunhas estavam no local aguardando a chegada da polícia para relatar o que haviam presenciado, o que haviam visto. E aí nós tomamos conhecimento de já o nome de um suspeito, que prontamente o SIG identificou. Esse suspeito, nós também fomos noticiados, a delegacia da mulher, diligenciamos até o local. A nossa equipe encontrou um segundo suspeito, que também foi citado pelo primeiro, que foi preso pelo SIG, e a equipe da AN encontrou o segundo suspeito. Ainda estamos diligenciando. Foi um crime bárbaro. A mulher tem indícios de que sofreu estupro antes de ser morta. E estamos aguardando o término das perícias. Nós não conseguimos ainda definir a causa exata da morte. O médico legista vai nos informar o quanto breve possível. E nós mantemos informados do que mais nós encontrarmos relacionado ao caso. Doutora, eu sei que é muito precoce ainda, mas os dois chegaram a confessar ou dizer alguma coisa em relação ao crime? Nós ainda estamos diligenciando para confirmar todos os indícios de autoria. Mas eles não chegaram a falar nada sobre isso? Nós ainda estamos diligenciando. Tudo bem, obrigado. Opa, doutora. Ano depois, quando a senhora foi delegada, ela foi fazer aí os interrogatórios. Uma equipe foi até o local, uma equipe da AN, conseguiu recuperar ali na cena do crime uma peça íntima que era pertencente à vítima. O esposo dela ficou todo momento ali na Depak à espera do término dessas investigações. Bastante nervoso, alterado por conta da situação. Ele que chegou a conversar comigo, não quis gravar a entrevista, mas disse que teria dormido. Eles fazem o colhimento de latinhas, materiais recicláveis, e ela tinha o hábito de sair de noite, às vezes para poder fazer uso de indorpecentes e adiantar o serviço pegando os materiais. Agora ficou aí esse trabalho, que ainda vai ter alguns desdobramentos, porque fatos novos estão sendo apurados pela Polícia Civil, e a gente espera que logo mais seja divulgado para a gente, a gente possa trazer aqui para todos que nos acompanham. Mas o que a gente pode já adiantar, Ana, é que dois homens estão presos por estuprar e matar a mulher Saúna Albuquerque, do Santos da Silva, que tinha 40 anos, e foi estuprada e morta, além de ser agredida em uma construção ali no Jardim Flamboyama. O inquérito está sendo conduzido pela Dan e também pelo SIG, os dois homens estão presos, e durante as infecciações desse crime de feminicídio com o estupro, a delegada acabou descobrindo que um dos suspeitos havia participado de uma tentativa de estupro a 500 metros de distância do local desse crime contra uma vítima de 45 anos, há aproximadamente 4, 5 dias atrasada. O trabalho rápido da polícia está conseguindo aí colocar atrás das grades os autores, suspeitos e pessoas envolvidas em crimes, e a gente vai acompanhando qualquer novidade que a gente traz aqui para o RC Notícias e para todos que nos acompanham. Pois é, inclusive no Israel Espíndola, chegou a conversar com essa senhora, né, que quase foi estuprada aí por esse homem que foi preso, e ela contou, inclusive, para a nossa reportagem no meio da semana, como que foi. Vamos relembrar um trechinho desse caso. Os passos inseguros desta mulher tem como destino a Delegacia de Atendimento à Mulher. Na madrugada do último domingo, ela conseguiu escapar da violência sexual. Muito abalada emocionalmente, ela nos concedeu uma entrevista onde relata os momentos de terror que passou. Era para a volta de meia-noite e meia, porque deu muito movimento no estabelecimento onde eu trabalho, né, e a gente saiu um pouco tarde, né, e aí a gente vai com uma turma, né, só que chegou ainda tarde, ali um momento ali que as meninas iam dar mais uma saída, né, elas pegaram o outro destino e eu peguei o destino sozinha, né, e eu já passo ali já, assim, mais ou menos, seis, sete meses sozinha. Há sete meses, todas as noites, a mulher faz o mesmo caminho. Neste ponto, ela teve que se separar das amigas e continuar o percurso sozinha. Como era noite, o lugar é um breu perigoso e ela notou que algo de errado estava acontecendo. Dois homens e uma motocicleta estavam seguindo. E foi bem aqui que ela teve que jogar o celular no mato, pois ela pedia por socorro da polícia militar. Só que logo que as meninas saíram de perto de mim, eu percebi que eu estava sendo seguida. Aí eu peguei e mandei um áudio para a minha encarregada. Falei para ela que era para ela acionar a polícia, né, que eu estava sendo seguida. E logo antes que eu leio de novo, ela não respondia e eu peguei e liguei na central da polícia. Aí começou a tocar aquela musiquinha, né, e eles vinham se aproximando de mim. E eu peguei e desliguei o telefone. Pois é, e ela conseguiu então correr, né, conseguiu se livrar, né, desses dois criminosos. E um deles, um que teria corrido atrás desta mulher, seria esse que foi preso ontem, né, Alfredo Neto. E é importante esse trabalho rápido da polícia, nessa identificação, porque desde quando a gente começou a divulgar este caso, esse relato dessa mulher, muitas pessoas, muitas mulheres, começaram a ficar preocupadas, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que trabalham à noite, de madrugada, indo para as fábricas, hoje estão voltando para casa, para essa região da cidade, outras regiões, as pessoas começaram a ficar preocupadas com esses estupradores, né. Então, um sendo preso agora, já dá um pouco mais de tranquilidade, né. Isso mesmo, Ana. E alguns relatos até, de que essa dupla, que agiu lá no domingo, contra essa mulher de 45 anos, teria corrido atrás de outras mulheres, mas os casos não teriam ido parar na delegacia, por não ter, assim, se materializado as pessoas a acreditarem às vítimas, acreditarem que não ia dar em nada, ou se sentirem constrangidas em comparecer na delegacia para prestar o conhecimento, não ligar para a polícia militar, por acreditar que não iria resultar em nada. Mas, a gente vê que o trabalho registrar, a ocorrência registrada da vítima lá no domingo, fez com que a polícia soubesse o que estava acontecendo naquela região, que algum criminoso estava com modos operantes que poderiam se encaixar em um possível crime, e eles, assim, detectaram quando houve essa violência sexual. E, ao questionar ali o João Batista sobre o fato ocorrido, os policiais foram pegando alguns detalhes, foram vendo as características dele, que batia com as inscrições dadas pela vítima, e, assim, os policiais conseguiram arrancar dele algumas coisas, e, nas perguntas, vou deixá-lo numa situação complicada que a gente chama de corner, que é jogar a pessoa contra as cordas. Os policiais começaram a fazer perguntas pela metade e ele dava o restante, como foi no caso, Ana. No início, os policiais chegaram na casa dele já perguntando aonde está a sua esposa. Ele já entrou em desespero, dizendo, ah, ela morreu? O que aconteceu com ela? Não, ela só está desaparecendo. A gente quer saber se o senhor sabe onde ela está. Então, perguntas desse naip iam fazendo ele soltar as coisas, ele relatar que teria passado a noite com a esposa em uma construção a 400 metros dali e ser desmentido pela esposa e a esposa ainda relatar que, além de ser agressivo, ela escutava boatos de que ele teria essa mania de cunho violento sexual de molestar as mulheres, correr atrás e abusar delas, o que fez os policiais acender o alerta e focar em cima desse suspeito e chegar até ele e descobrir que ele teria participado daquela tentativa de estupro, e ter sido colocado na cena do crime pelo Edinaldo e, é claro, as desculpas dele não conseguir fechar ali a versão dele, ele cair em contradição, colocando uma situação bastante difícil. Esta investigação ainda vai demorar um pouquinho para ser concluída, requer alguns trâmites e ainda a Polícia Civil aguarda também, Ana, o laudo da perícia do Instituto Médico de Odontologia Legal com os resultados da violência sexual, se ela foi abusada, por quem que ela foi abusada e como foi ali o que vai dar mais credibilidade a esse inquérito e vai colocar aí um peso maior sobre o verdadeiro culpado. A gente vai estar acompanhando aí passo a passo desse inquérito policial e, é claro, a gente vai manter todo mundo atualizado aqui, Ana. ... ... ... ...